Fala meus queridos, bem vindos a mais um vídeo e dessa vez trazendo Minecraft já com a atualização 1.3.1 Tive que colocar 1.3.1 porque é mais atualizado E eu tentei gravar dois episódios mostrando o fazenda torre Só que não dei, sinto muito, falei, 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 eu sei, falei Desculpe, olha agora eu ganho experiência, eu pego E agora Minecraft está mais leve Como todos já queríamos Pra PCs não tão bons como o meu Rodarem O Creeper deve ter explodido aqui Vou mostrar pra vocês Nossa linda Tori Tá épicamente épica Peraí que Tá no Piece Porque Eu tava mexendo no mapa No Criative Criative E agora tem shot No single play Acho que esse daqui é Undermas Yep Vai ser um Undermas Aí depois eu vou fazer Não vou contar Eu sou muito mal Vocês vão ter que ver Pra que Cri 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 Beleza Isso daqui não estava planejado Mas vamos lá Nossa casa épica Cri 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 E Cri 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 Não sei porque o corpo humano tem a ver Mas Vamos lá Welcome Queridas Claro que o meu Minecraft ainda vai travar Porque ele adora me trollar E Creepers Creepers estão causando mais dano Esqueci de mencionar isso É Agora tá sério a sua Ouviu o xiii Atrás de você corre O tu tá ferrado Ah, você não veio Tô feliz Eu consegui gravar Vamos lá Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Essa música é velha Eu acho Muito legal A memória Muito legal Também Que susto Eu Minhas músicas Lindamente Originais Minha voz Bela Cantando as tais canções É É É um lindo episódio Minecraftiano Que não podia falhar É o mesmo Só que eu preciso ir pro Nether Sabe por quê? Porque no Nether Tem Globestone E eu preciso de Globestone Pra fazer o chão Não vou fazer chão nem De Globestone Agora é uma ideia Bem legal Não Concentre-se no plano Não se desconcentre Actors Você Virá Fica Não Não virá Não Irei Não 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 sei É Não sei É que todos Todos os jogos Podiam dar aquela Sei lá Melhorada Dar uma Leviada Acho que é assim que se fala Não é assim que se fala Levisada Sei lá Um jeito No teu jogo Pra ficar mais leve Pra PC Esse que não aguenta Como tem muito jogo Bom Que o PC Não aguenta Tipo Battlefield 3 E eu amo aquele jogo De coração Eu amo Battlefield 3 Vou comprar um console Só por causa dele E vou trazer pro canal Vou trazer Não jogo tão bem Mas vou trazer Olha Olha Estou pegando barra de ferro Pra fazer nossos trilhos Perdiu todas Essas ideias Eu estou com uma vez Narrador Não é possível Aqueles narradores Alô 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 Boa noite Boa noite Boa noite Não sei fazer Vou me remachar Não Dessa vez Dessa vez Não Nossa verdade Preciso mais Pedregulho Pedregulho Convistão Depende da Linguagem Que o senhor Está Parece alguém Tipo De respeito Tá pondo Falando Tipo Senhor Ah Verdade Também Mudou a cor Do cascadinho Do cascadinho Gravel Do maldito Gravel Continua pra mim Feio Epicamente Quer dizer Forever Feio Tem pessoas Que são forever Do host Tem pessoas Que são forever Eu não sei Forever Várias coisas Eu sou forever Feio Gravel Mas dessa vez No Minecraft Tiremos Demornar Nossa linda Tori Preparados Senhores Senhoras E Crianças De Colos Que precisam Dos pais Para Assistirem Esta Programação Juve Ah Titaraparabahaya Show Não fale mais Vou ser lindo Do jeito que é Vamos ver Mas vamos lá Tô tão feliz Tô tão feliz Eu tô podendo gravar De novo Minecraft E eu amo Gravar Minecraft Porque É o mais Simples Jogo É o jogo Mais simples Com construções Mais épicas É Construções Mais épicas E parece Que tipo Eu jogando Minecraft Gravando Parece tipo Uau Mas pensei Que consegue Voltar Qualquer coisa É É Isso Que eu Tenho Essa Impressão De um Corpo Aperto 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 Esquece Mundo Voltando Atora Coração Bate Adoidado A zumbi Venha Me pegar Se puderes Me derrotar Ah Não vale Dois Creepers Volta 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 Kurt Não Quero Make E até agora eu não consigo fazer uma cama, mas será que eu já consigo? Não. Sim! Não. Tem que ser rápido. Você consegue? Consigo, chefe. Consigo. Mas o Minecraft não pode ser. Tem que ter um corpo de trava-chefe. Dá riscos nessa missão. Eu sei, chefe. Coopers atrás de mim. Olha os Coopers que estão ali. Bem... Alguém tem o Cooper na minha frente. Vai rápido, Hector. Corre, corre. Contro o tempo. Corre. Cadê a lã? Corre. Não é em cima. Não existe travesseiro. Corre. Aqui embaixo. Corre. Corre. Opa, não dá para escrever, conseguimos, 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 beleza, pessoal, quando eu ficar pronto tudo o que eu quero, eu volto, até mais, voltei e terminei o terraço do Sagrandetorias, então, aqui pensando em quanto fazia, a mojanga está sendo processada pela besteira, ela está sendo processada por causa da palavra Screw, porque está num dos jogos, tipo, um tipo mais besta, que alguém pode pensar, e lá vamos nós, lá vamos nós, Stone, pronto, porque é nosso belíssimo terraço, eu estou pensando em fazer um cercado, sei lá, olha que piscina redonda, como eu não reparei aquilo antes, meu Deus, aí aqui eu vou colocar umas credes, para eu não cair, porque se depender, eu caio, eu não gosto de ficar subindo, isso mesmo, é muito complicado, aí eu vou colocar umas janelinhas, não sei, vamos olhar, desculpa, vamos olhar do andar da nossa casa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, eu vou pensar seriamente, fazendo uma escada para 어디 diretamente, compensaria alguma They are olá que magnífica, a grande torre Hectoriana Hectoriana parece alienígena mas ninguém liga Hectoriana ai a gente vai fazer um teto ainda vai ser surpresa isso é muito mal eu deixo surpresas no ar se eu decidir não fazer teto olha isso parece que tipo não ta acabado não sei ta grande tipo daquele nível pra esse nível é muito e eu quero ir pro nether dar uma voltinha lá no nether falar oi pros guests guests hey guests yeah e também tô querendo trazer mais mapas customizados mapa customizados pra cá isso mesmo ó vamos pro lado de um ladinho pra outro porque não sabemos mais o que fazer nesse episódio magnífico de minecraft depois de tanto tempo tanto tempo tanto tempo tanto tempo tanto tempo só desistir não sei nada pra fazer eu pensei em você em você ainda estou com a skin desse tipo ainda não acho que a skin muito boa eu quero uma skin boa sinceramente se vocês tiverem uma skin que vocês querem que eu coloque aqui por favor deixe nooooooooooo estou esquecendo para dar um help não consigo terminar a frase anotas que sejam mostras mostras por que estou de fazer isto não é o espanhol linguagem é fica ai mas eu vou vim com alemão aqui pro canal também eu vim falando só um episódio em alemão o pomba quero despedir do povo olhando pra minhas duas grandes por enquanto obras mas eu não sei se eu pretendo fazer um castelo na água mas já veio essa ideia na minha cabeça eu faço um portal julgante aqui aqui mas tudo só futuramente mas obrigado pessoal por ter assistido até aqui e se gostarem do vídeo deem um joinha se gostarem bastante deem um favorito por favores vai ajudar bastante a minha divulgação é revolucionário e se a primeira vez que está vendo um vídeo no canal está a fim de receber mais se inscreve ai em cima e até a próxima pessoal Hector Desligando